Mozão, faz um tempo quero te contar E peço que você não fique brava quando escutar Então, a Barbie veio me visitar Falou que ela tava triste e queria conversar Você deixou ela entrar aqui, eu já falei que não Cê sabe que ela gosta de ti, não me engana não E o que é essa marca aqui? Deve ser tinta Ai que mentira Pode deixar ela comigo, ela vai ver o que é bom Todo dia ela tenta um jeito de estragar nossa relação Pode deixar ela comigo, ela vai ver o que é bom Tem coragem de beijar meu homem, então ela vai conhecer meu bastão Quem é essa menina que tá vindo, tá olhando pra você? Ela tá com o taco na mão Quem é essa menina que tá vindo, tá olhando pra você? Ela tá com o taco na mão Oh, 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 oh Se eu demorar, sei não, muito bonito ele tá E quem sai tão arrumado pro foot jogar? Eu vou seguir esse malandrim, tô confiando não Se ele estiver mentindo pra mim, isso não vai ser bom Ele tá parado ali, bem na esquina, bem na esquina Isso não pode tá acontecendo, só pode ser alucinação Ele tá saindo com a Barbie, tá batendo forte o meu coração Isso não pode tá acontecendo, só pode ser alucinação Ele tá saindo com a Barbie, ai meu Deus, eu tô passando mal Quem é essa menina que tá vindo, tá olhando pra você? Ela tá com o taco na mão Quem é essa menina que tá vindo, tá olhando pra você? Ela tá com o taco na mão Oh, 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 oh Oh, 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 oh